O Palmeiras leva vantagem no empate, o Flamengo tem que se expor mais, olha aí. Vou colocar. Pedrinho. Não, podia jogar com o Baroninho. Noronha, com 11 minutos. Quem anda melhor aqui no Maracanã? Equilíbrio total de ações. Acho que o time do Palmeiras está mais seguro, melhor esquematizado, principalmente na proteção dos zagueiros. Você vê aí que, olha só, o César bate o manguito porque está face a face, olha aí. Olha aí o César! Tadá! Mendonça! Verde outra vez! Estou dizendo que este comandante César é bom desde o bom sucesso! Cláudio Adão aí. Mete Fustão na cobertura, vai Mococa também. Aperta Mococa. Cláudio Adão continua levando a melhor. Conseguiu voltar para Júnior. Passou pelo Carbejiano e ficou com o Reinaldo. Levantou para a direção da área. Toninho levanta mais ainda, bola perigosa ali, hein? Gilmar sai, vai Rosemiro cobrir também. Quase que se complica aí a defesa do Palmeiras agora, hein? Quem recebe a bola é a Vílio. A jogada do Irizico. Girou, rolou, boa bola para Cláudio Adão. Saiu Gilmar do gol. Mococa entrada na área. Baroni lançou. Saltou tentando o Polozzi. Mococa põe para a área. Olha lá o Pedrinho penetrando. Ajeitando. César tentou a virada. Entra agora Manguito. Caiu o goleiro. Mococa ainda tenta o lance e não consegue. Agora o Flamengo passou por um aperto danado aí, hein? Carpegiano na jogada. Toninho, boa enfiada de bola. O arremate saindo. Gilmar manda a bola escanteio. Uma grande defesa de Gilmar. Adilho na penetração. A sobra lá de Cláudio Adão. Primeiro homem, Rosemiro, tiro saindo. Gilmar e a bola passando pela linha de fundo, mas é marcado o escanteio. Jogado de Júnior. Lançamento para a área. Boa bola. Zico tentando. Tiro saindo. Gilmar pegou. Largou. Recuperou. Olha lá o Jorzinho ganhando. Apesar da tentativa de falta. Penetrando. Rolando. César. Bate a bola no poste. Incrível o gol perdido pelo César. Inacreditável o lance. Olha a chance de Zico aí. Boa bola. Tentando atirar. É marcado o pênalti. Não. Pênalti sobre Zico. Marca o árbitro gaúcho Carlos Rosa Martins. É um lance meio delicado para a observação. Vamos à cobrança. Partindo Zico atirando. Flamengo empata o jogo no Maracanã. De pênalti. Está empatado o jogo. Um a um. Jorginho. Ita. Claudiadão. Lance de Júnior. Boa bola. Olha a chance perdida pelo Flamengo aí. Zico perdeu um gol praticamente feito neste momento. Veja na repetição. Veja na repetição. Arpegiano faz a cobrança para o Flamengo. Vem Júnior aqui pela extrema esquerda. Jorginho. Ele cruza. Boa bola. Gilmar pegando. Mendonça. Jorginho. Mendonça. Boa bola. Perde Mendonça. Excelente a oportunidade que teve Mendonça. Olha aí. Tudo para fazer o gol. Manda a bola fora. Jorginho saiu. Entrou Carlos Alberto na equipe do Palmeiras. Baroninho para a cobrança para o Palmeiras. Cantarelli no centro do gol. Ele bate forte. Talvez não seja o ângulo ideal ali. Mas vai ele. Rasteira. Bola. Gol do Palmeiras. Carlos Alberto complementando a cobrança de falta feita por Baroninho. Dois a um. Carlos Alberto para o Palmeiras no Maracanã. Mendonça. Procurou Carlos Alberto outra vez. A bola bateu em Manguito. E Carpegiani tocou para frente. Apanhou o ponteiro Tita. E Rosemiro pedindo aos companheiros que cubram lá atrás e que mantenham a calma. Zico agarrado por Mococa. Vai levando de qualquer jeito, Zico. O atalho marcando a falta aí atrás. Não, não deu não. Como ele estava levando vantagem, ele foi deixando prosseguir. Rosemiro. Contra-ataque do Palmeiras. Zé Mário. Ó a chance aí. E agora? Um lance que me pareceu quase igual ao que foi marcado o pênalti contra a equipe do Palmeiras. Olha aí. Aí a descida de Baroninho. Palmeiras ganhando o jogo por dois a um no Maracanã. Pedrinho. Olha aí. É boa posição de Baroninho. À direita ele vem correndo o Carlos Alberto. Voltou o Baroninho. Pedrinho atirou. Gol do Palmeiras. É o terceiro de Pedrinho. O que mostra como é disciplinada taticamente esta equipe. Vejam a aproximação de Pedrinho. A visão do lançamento de bola para trás. E o arremate preciso que lhe dá contra o gol. Três a um para o Palmeiras no Maracanã. Pedrinho. E está ainda fazendo a tentativa para o Flamengo. Adílio. Olha a chance do Carlos Henrique, hein. Entrou Rosemiro. Uma bola perigosa, hein. Rosemiro. Pires. Pegou ali o Carlos Alberto. Olha que passagem que fez esse rapaz aí. Vai ele para a área. Olha o quarto gol pintando aí, ó. Virou. Sobrou com o Barone. Levantou ainda. Confusão é armada. Samari subindo. E a bola é atrasada para Cantarelli. Quase que é um gol contra. Vejam na repetição aí. Com uma bola volta para o goleiro. E de uma forma esquisita. Carlos Alberto. Rosemiro chegando. Penetrando. Tentando o arremate. Rosemiro ainda insistindo. Fintando. Rosemiro. Está aprontando um... Olha o Barone aí, ó. Agora Mendonça. Pegando mal. Mendonça deu quatro, cinco chutes. Assim de forma irreconhecível. Está ali. Está trabalhando. Está ajudando. Fazendo. Mas não está batendo com convicção na bola. O que é isso? Mais do que é isso? Cidadão é jogador de bola ou o que é? Largou a bola e deliberadamente o cotovelo foi em cima do... Do... Do Mococa. E eu tenho a impressão que isso aí é cena dele. O ataque com o cartão amarelo. Olha aí. Ele entrou em campo apenas para criar confusão. Isso não é jogador de futebol. Vejam como ele enfia o cotovelo no rosto do Mococa. Esse rapaz entrou exclusivamente para tentar conturbar o ambiente. É mau elemento. Não é atleta. Esse é um caso para levar o cidadão. Os mexicanos têm razão. Há determinados jogadores que não têm a mínima condição de entrar no gramado. E os mexicanos estão botando na cadeia agora. Coisa incrível. Isso é um marginal. Um lance desse gênero só pode ser tratado assim. Explicar que não deu a tremedeira na moçada. E que o jogo foi bem disputado e vencido com mérito pela equipe de São Paulo. Pedrinho na descida. Jorge Mendonça. Apanhou o Barolinho. Pedrinho. Estamos chegando ao final da partida do Maracanã. Quase 45. Barone. Boa bola. Zé Mário. Tocou. Quase.